Olá galera, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Zillion e estamos aqui para mais um vídeo no canal, cara. Vou fazer hoje uma gameplay rápida de War Thunder. Eu vou fazer aqui com os aviões do Reinsch. Eu tenho os aviões aqui dos Estados Unidos, mas eu vou fazer com o Reinsch para poder começar desde o início, que eu não joguei ainda com o Reinsch. Vamos pegar esse HI-51. C1? Vamos, vamos, vamos. As batalhas vão ser realistas. Vamos lá, a hora que eu, a hora que estiver pronto, eu volto. Finalmente, depois de uma longa espera, vamos finalmente jogar. Vamos para a batalha. Bora, 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 bora. 15 segundinhos. Vamos lá. Isso aí. Uma galerinha aqui, aparentemente... Aparentemente com aviões bons. Vamos recolar. Vamos ficar mais na região do chão. Vou poder pegar alguns alvos terrestres. Toma uma olhada no mapa. Não, não, não vai ter alvos terrestres. Olha o cara fazer umas coisas indevidas. Fazer o... Fazer o... Gáizinho. Nossa, esses aviões são muito bons para fazer malabres. Isso, cara. Denses no ar. Vamos desligar o gáizinho, vai. Fumacinha. Vamos ao máximo de munição, já que isso aqui é um modo realista. Bonito, esse jogo é muito bonito, cara. Já temos inimigos avistados. Estão lutando contra os americanos e os britânicos. Ah, faz sentido, viu? Os italianos e os... E os alemães contra os americanos e os britânicos. Faz sentido. Tomar cuidado com os aviões aí. A grande maioria, aparentemente, para ver o que eu estou notando. São britânicos... B-36, um avião americano. Aquele avião ali da esquerda, eu acho que vai vir em cima de mim. Não. Não vai. Ele vai continuar o trajeto. São o avião razoavelmente... Aliás, muito, muito, muito atrasado, tecnologicamente falando. Então, vai ser meio... Vamos engajar com esses dois lá embaixo. Vamos. Tem um cara bem ali, ó. Um outro querendo engajar no companheiro ali. Ele vai atacando a... Olha aquele ali, ó. Ele está atacando o nosso aeroporto. Isso não é legal. Está muito ruim por causa da velocidade. Apesar de estar muito alta Apesar de voltar ao campo de aeroporto Em solo, praticamente Vamos dar uma olhada aqui atrás Tomara ter cuidado As árvores... Droga Abaixei muito A intenção era abaixar o máximo possível até o chão Mas abaixei muito e não vi as árvores ali Um erro Vou voltar a hora que tiver um outro jogo Vamos lá Vamos a outra partida Dessa vez vou com um avião diferente Vou com um HE-51A1 Vamos lá testar ele um pouco Esperando carregar seus 15 segundos A missão vai ser a mesma Que tristeza Acho que é por falta de jogadores nesse nível né Vamos lá Acelerando Vamos decolar O primeiro é decolar Vamos manter aí 15 graus E o cockpit bonito Por sinal Bem bonito Bem bonito Vou contar um pão 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 Ahn... Legal. Já avistando os inimigos. Prontos para serem destruídos. Dá uma churadinha. É uma coisa bem bonita, né? Bem bonita esses aviões antigos. Vamos embora. Vou tentar ficar vivo mais tempo nessa partida. Ah, é para ficar uns minutinhos aí vivo, vai. É para matar um cara também, vai. Temos um B-18. Contra quem a gente está lutando agora? Nós mesmos. Um B-18. Outro B-18. Perigoso. Perigoso de veras. Perigoso de verás. Perigoso de verás. Só tem inimigo. Tem um dos nossos ali. E um Ju-87. Deve ser um Bombardeiro, eu acho. Eu acho que é. Speed Ray. Speed Ray... Tô achando esse cara. Nossa vitória está chegando! Doce demais o aproximado daquele avião ali. Vou deixar. Para a próxima. Ele tem um avião se aproximando? Sim. Temos um acerto crítico. Eu acho que o avião não vai passar daí. Isso mesmo, destruímos o avião. Não tem mais ninguém. Tem alguém lá em cima. Vem na nossa direção. Joga para baixo. Sobe. Deixa os companheiros atirarem nele. Voltar para a base. Esse avião está perdendo força. Atingiu no motor. Voltar para uma das nossas bases. Vou usar uma base ali. Voltar imediatamente. Está vendo? Não, não está vendo. Ele está indo. Vem aqui. Eu espero que eu não pouse com uma indecência gigantesca. Pouse com cuidado. Eu espero que esteja funcional este aeroporto. Veja! Veja! Esse aqui é um aeroporto, né? Veja. Se realmente funcionou este aeroporto, não. É... Veja na direção do nosso aeroporto. Tenho certeza que é um aeroporto. O avião está perdendo cada vez mais força. O motor está desligando. O motor está desligando. Não vai dar tempo de eu chegar no aeroporto. Com certeza não vai. O avião não sobe mais. Se o motor já era... O jeito vai ser aterrar. Não vai ter o que fazer. Vou tentar chegar até a... Eu acho que não vai chegar. Estou perdendo altura. Cada vez mais altura perdida. Não posso colocar lá para cima porque senão vai perder velocidade. Talvez eu chegue. Talvez. Mas eu duvido muito. Que as fábricas, olha só. Não, não vai chegar não. Ele vai cair antes. Com certeza. Vou ter que aterrar. Eu acho que está lá. Eu acho que está lá na frente. Olha lá. Está vendo? Que droga. Não vai chegar lá. Vai cair mais ou menos uns 100 metros daqui. Puxa vida, hein. Puxa vida, hein. Tem que ter que lembrar. Eu sei não, né. Tem que aterrar não vai dar certo. Olha só. Quase, né? Oh. Ah, falhou É, pouso aí, excelente Como bem visto, o motor falhou, ele desligou Não deu certo, a gente vai bater um cara aí, deu um tiro muito bom nele Vamos lá, acerta a J, segura Aê Bom galera, obrigado por ter assistido Até uma próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Não esqueça de deixar o like Nossa, caraca, vai vir um diferente Não esqueça de deixar o like, deixar um comentário se você quiser Compartilhar com seus amigos também, se você quiser Da próxima, eu vou trazer esse jogo, talvez eu traga esse jogo Não sei se eu trago o outro Mas provavelmente vai ser esse mesmo Obrigado por assistir Até a próxima, valeu, falou